Olá pessoal, eu sou o Paulo Esclasse e sejam todos bem-vindos ao canal. Neste tutorial eu vou ensinar como fazer efeito split-tone no Photoshop Creative 2018. Com a imagem aberta, eu vou criar uma camada de ajuste, vou na meia-lua, matiz e saturação. Automaticamente, ele cria uma máscara, a máscara na cor branca, e no painel, onde tem matiz e saturação, a princípio, eu não vou colocar nenhum valor. Vou novamente na minha camada, onde eu tenho matiz e saturação, onde ela está selecionada, eu vou duplicar a minha camada, vou pressionar CTRL J, duplicou a minha camada, e com a camada duplicada selecionada, vou na barra de menu, imagem, aplicar imagem. Eu não vou alterar nenhuma das opções e nenhum valor, vou confirmar em OK, vou na camada, e na minha camada, onde eu tenho a máscara, que estava na cor branca, agora eu tenho a imagem em preto e branco. Eu vou no painel, vou ativar a opção de colorir, em matiz, eu vou aplicar o valor de 30, saturação, o valor de 45, a imagem vai ficar com essa aparência. Eu vou na camada, matiz e saturação, que é a camada do meio, vou no painel, vou ativar a opção de colorir, saturação, vai ficar com essa aparência, vou inserir os valores em matiz 200, e saturação, permanecer com o valor de 25, então a imagem, ela vai ficar com essa aparência. Eu vou na camada, vou selecionar a primeira camada, de matiz e saturação, onde eu tenho a miniatura, que está em preto e branco. Eu vou adicionar uma camada de ajuste, vou na meia lua, níveis e níveis. Eu tenho essa opção do meio, que é tons de cinza, e vou alterar o valor, o valor está 1,00, e eu vou alterar esse valor para 0,85. E eu tenho a minha imagem finalizada. Vou fazer o antes e o depois. O antes e o depois. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, e assim que possível, estarei respondendo. Peço a todos, que assistiu esse vídeo até o final, para avaliar o vídeo. Deixe seu like, para ajudar o nosso canal. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, e até o próximo vídeo.